Fala galera, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui comigo de novo depois de quase 4 anos, Mário. Chumarece Mário começou no meu canal 4 anos atrás e hoje eu tô realizando um sonho. Todas as vezes que eu gravava os vídeos aqui da Tera, eu falava, ó, quando vocês forem na loja da Tera, manda um beijo pra galera, manda um beijo pra galera, seja na loja de Piracicados ou de São Paulo. E hoje eu tô aqui com o Mário, meu amigão, Mário. Olha que loja linda, gente, olha isso aqui, olha que coisa maravilhosa, olha isso. Mário, fala disso aqui, a gente vai falar, mostrar os perfumes, mas fala desse design dessa loja linda. Então, eu tô aqui toda hora falando assim, gente, olha que coisa linda. O que que te inspirou a fazer desse jeito aí? Na verdade, a gente buscou um design mais minimalista mesmo, fácil de replicar, né, porque a gente quer abrir mais lojas. E a gente fez alguma coisa mais aconchegante, uma limitação um pouco mais baixa pra favorecer o sentido do olfato. Olha que show, muito interessante, hein? E é uma coisa que eu achei interessante. Então, mais lojas. Mais lojas. Eu tô sabendo disso aqui. Eu tô sabendo disso aqui. Então tem mais lojas vindo por aí, né? Tem mais lojas por aí. Nossa, olha, gente, eu tô muito, muito, muito feliz de poder ver suprir a pera, né? A galera sabe da pera cosméticos, como eles fazem as coisas, aromatizadores, que eu já mostrei pra galera no canal. Tudo. Eles trabalham com shower gel, de todas as linhas. Dessa aqui. Eu não gosto desse aqui, não. Eu acho que vocês já devem ter me visto criticando, mas assim... Sânia, que não tá brincadeira, né? Meu queridinho aqui. Gente, olha, várias coisas aqui. Bair spray, várias coisas. Assim, demais. Sânia, que indico demais, a galera sabe aí. Estamos aí, ó. Gente, mais cinco anos, hein? A gente já, né, falando da pera aí. E assim, pra mim, é uma alegria muito grande. Mas vamos aqui. Mostra aqui essa área aqui que eu gostei bastante da loja. Vamos lá, eu vou ver com a gente. Olha que coisa linda. Gente, você vê que nessa loja, você sai com essa sacola linda aqui, ó. Muito maravilhosa aqui. Ainda você fica nesse ambiente. Ô, Mário, deixa eu me perguntar pra você. Quando você fez isso aqui no seguinte, você tinha intenção de aprisionar a César de Vendo? Não dá vontade de ir embora, não. Não, não. Gente, não dá vontade de ir embora, não. Gente, é um ambiente, assim, maravilhoso de ficar. É, como eu falei pra ele, né, tem essa coisa tão minimalíssima, tão chique. E olha só, essa aqui é a parte que eu gostei. Tem planta, né? Ó, tem jibóia, peperômia. Aí a minha linha sâmbia, querido, que eu vou... Eu posso botar a minha, não pode? Pode ser. Eu acho que eu tô a pessoa com mais excepção no mundo, não foi? É, eu fiquei preocupado também. O pessoal vai pegar ranço desse sâmbia aí, de tanto que ele fala no sâmbia. Eu não... Gente, quando eu faço, muitas das vezes, quando eu faço vídeo de favoritos, teve uma época que eu mostrava tanto sâmbia, que eu falei assim, cara, eu vou deixar numa cadeira cativa. Gente, se eu não mostrar sâmbia, saiba que eu sempre tô usando sâmbia. Não tem... Mário, sempre. É muito difícil. Eu acho que eu, na minha vida, acho que talvez o máximo de tempo que eu fiquei sem encostar no sâmbia deve ser três dias, mais ou menos, assim. Eu já usei, assim, mais de 20 frascos. Bastante. Eu guardava os frascos vazios pra mostrar pra galera, assim, que ficou... Ficaram tantos frascos que eu tive que jogar fora, porque ficou assim, uma... Na minha estante, ficou assim, não dava mais, não dava mais. E com todos esses lançamentos, assim, né, da linha Sânia, Turcoise, Blum, Glam. Agora, todo mundo vai ver muito por esses dias, né? Eu sempre nessa época aí, ó, de abril, maio, junho, Sâmbia Intense se torna o meu queridinho, assim, do momento, assim, né? É claro que o Sânia não pode... A gente vem na tela falar assim. Gente, eu... Nós temos outras coisas além do Sânia, tá? É porque é assim, vou falar uma coisa pra vocês. É incrível, que coisa doida, né? Eu nunca imaginei. Eu falo Sânia, virou minha assinatura. Porque eu falava antigamente, antes do Sânia, eu falava com uma pessoa que tem vários perfumes. É impossível dela ter um perfume assinatura. Mas o Sânia, ele virou minha assinatura. Porque o povo sabe quando eu tô chegando, de tanto que eu usei. Gente, eu tenho... Eu tenho mais de... Eu tenho mais de... O foco do Sânia, Mário, hoje, em primeiro momento, só uma pergunta a você. O que que você lançou, assim, ao longo aqui da Terra, que você tem muito orgulho? Eu sei que é... Não tô... Não tem como pedir um pai pra escolher um filho, mas... Qual perfume te traz uma memória... Não é olfativa, uma memória de lançamento do mercado que te dá um orgulho? Eu acho que é o Bose. O Bose é uma... A gente pode dizer que foi a primeira tendência que a gente tentou lançar. E a gente foi muito feliz e ficou bastante grato aí pelo resultado. Porque o pessoal abraçou e ficou com a fragrância. Sim. Inclusive, tem um vídeo no canal. Não deixem de assistir, não, tá? Tem vídeo no canal. E fez bastante sucesso depois de lançar um feminino dele, né? Sim. Que eu chamo de Cora Coralina. O que eu chamo de Cora Coralina. Essa fragrância aqui que é maravilhosa também. A gente falou muito também pra galera deles. E o que eu gostei muito, né? É disso você trazendo. O Eau de Parfum, o Colônia, né? Várias coisas aí. O que que te inspirou pra trazer? É... Porque hoje tava muita tendência vindo, né? Só o de Parfum, o de Parfum, o de Parfum, o de Parfum. Inclusive, né? Eu tô sentindo quando você veio e trouxe uma linha mais acessível pra galera, né? Um twist aí. Da onde veio essa sua ideia? É, a gente sabe que, como eu sempre costumo falar, o brasileiro, ele tem fixação por fixação. Mas tem um grupo de brasileiros, uma parte dos brasileiros, que gosta de uma perfumaria mais discreta, uma perfumaria mais dia a dia. Tanto é que, quando nós olhamos os players de mercado, né? A gente vai ver que os Parfums na linha deles acabam sendo uma quantidade muito pequena. Então, a gente veio com os Colônias pra suprir essa derrota daí. Sim, muito show. Eu acho que, como você falou, eu achei que foi uma ideia tão bacana, porque você meio que, você pensa ali fora da caixinha e achei muito legal. Eu gostei que veio o grande sucesso aí na terra, né? O Lusac aí. Aí veio o Lusac Sport, né? Na Rua Colônia. Agora tem os dois lançamentos, né? Tem como você falar um pouquinho desses dois lançamentos pra gente, né? Que é o Jovita e o Lusac Sport, que eu já mostrei aqui. Tem vídeo também, não deixem de assistir. Então, o Lusac Sport foi um lançamento feliz também que nós fizemos. O primeiro ele nasceu na versão Colônia e agora foi o caminho inverso. A gente tem as pessoas que gostam de uma perfumaria mais intensa e que começaram a cobrar a versão do Lusac Sport e também na versão Parfum. Então, a gente trabalhou essa fragrância pra ter os dois produtos disponíveis. Aí, quem gosta de chegar chegando vai for flor e quem gosta daquela perfumaria mais dia a dia vai de Colônia. Sim. Eu falei pra galera que o Lusac Sport, que é o Anel, ele foi assim, é um daqueles cheiros queridos de academia que eu gosto de passar. Porque tá todo mundo fedendo e eu tô cheirando bem, não tô atrapalhando o olfato de ninguém, tô me sentindo bem, tô cheiroso. E assim, o Lusac Sport, né? O Ode Parfum Lançamento, eu falei assim, que é aquele perfume que é o perfume que o brasileiro gosta. Porque ele combina com o clima do Brasil, tem um desempenho que o brasileiro gosta, né? Então, assim, não tem jeito. Muita gente fala de onde me indica um perfume que eu posso usar, assim, no dia a dia. Que eu posso ir trabalhar, depois sair, fazer um barzinho. Porque eu posso fazer várias coisas. Gente, o Lusac Sport, a versão Ode Parfum é assim. E eu gosto muito da versão Colônia, que ficou bem esportiva também, né? Então, assim, gente, é muitas coisas. Vamos olhar aqui, ó, nessas maravilhas, como dizia meu amigo Fred, maravilhosidades, né? Ah, vira aqui. Uma coisa também que eu achei muito legal foi esses frascos, né? Coloridos aqui, que vieram os primeiros ali, né? Das Colônia, se vieram esses aqui, eu achei também muito... Você fez de outros também modelos, também, que eu gostei muito. Mas eu achei tão legal esse frasco desse jeito, né? É, a gente tá intestino um pouco mais em personalização da embalagem. Então, esses foram os primeiros, mas vem vindo outros por aí. E, aos poucos, a gente vai dando uma outra cara pra terra. Que teve, né? O EFI veio com um frasco lindo, né? A linha, o Sunny Colônia, o Sunny tradicional, tinha vindo com um outro frasco, né? Também Terena, né? Terena. E também uma outra coisa que eu achei muito legal que você trouxe foi os golds também, né? Sim. Teria também só também, como falar pra gente, como que veio essa inspiração sua pra trazer um gold? Porque você é quase pelo Swift da perfumaria. Você tem umas ideias, assim, que ninguém teve, sei lá, vem na sua cabeça, assim. Que você traz, né? Tem um da versão gold, tem um da versão tradicional. Como que vê isso? É, os golds é o seguinte, assim que a gente abriu as lojas, a gente começou a ter uma proximidade ainda maior com o público. E a gente começou a notar que algumas tendências da perfumaria importada, em algum aspecto, ela não agradava o brasileiro. Então, o que a gente começou a fazer nessas tendências foi eliminar aquilo que a gente sabe que gera um certo incômodo e fazer o preenchimento com aquilo que a gente sabe que agrada o brasileiro. Então, é por isso que a maioria dos golds que a gente lançou subiram pras primeiras posições. Então, é quando eu falo que a gente faz perfumaria com ciência, com amor e arte, a ciência, ela consiste nisso, né? De você olhar algo que já existe e fazer de uma maneira diferente, tentando fazer melhor. Não, isso é muito show. Eu gosto muito por isso, porque o Mário trouxe, né, como eu falei, a Colônia, trouxe versão Eau de Parfum, fez esses twists que eu acho muito legal, seja na versão Colônia, seja na versão gold, né, que eu acho muito interessante. Trouxe flankers, trouxe aí com os morbosos, depois vendo o feminino, então acaba fazendo muita coisa bacana. E também expandindo, né, porque não é à toa o nome, Tera Cosméticos, né, tem que também ter outras coisas pra gente, né, que gosta de um cheiro e ir pra frente aí com várias outras coisas. Fora também, olha, esses, ai gente, esses ambientes cheirosos, assim, leva a gente às alturas. Por exemplo, eu gosto bastante, né, tem vários, assim, pra todo mundo, bem frescos. Ah, eu gosto muito, muito, muito mesmo. Minha casa sempre, minha casa já é cheirosa pelos perfumes que eu uso. Mas sempre precisa de um difusor, de um spray. E gente, falar com vocês, eu até tinha comentado já isso no vídeo, que eu gosto dos sabonetes ali, é que ele hidrata. Ah, você passa, né, você passa, assim, você lembra, Mário, eu falo assim, nossa, hidrata, é igual a aqui, né, o shower gel. Eu, eu particularmente, eu já vi vários shower gels, eu também falei isso já em vídeo meu, eu já vi vários shower gels, que eu, assim, você passa no cabelo, passa no corpo, parecia que eu passava no cabelo, o cabelo ficava uma palhoça. E aí, quando você trouxe isso, né, essa ideia disso, você trouxe com o pantenol. O pantenol, ele serve tanto como emoliente pra pele, sem sal e sem paradeno. O pantenol, ele serve tanto com emoliente pra pele, quanto pro cabelo. Mas eu acho que a ideia é isso mesmo, sabe? Às vezes você usa um perfume e acaba usando um desodorante de supermercado, um creme de supermercado e um desodorante de supermercado. Então, quando você faz um shower pra corpo e cabelo e um desodorante, você acaba conseguindo ter todos os seus produtos de higiene com a mesma fragrância, a fragrância que você gosta, né? Eu gosto dessa área da terra, eu até falei pra galera, porque traz uma hidratação muito profunda. Ou seja, você lavando a sua mão, lavando o seu corpo, o seu cabelo, entendeu? Traz uma hidratação. E os cremes, né, os cremes hidratantes que temos também, eu gosto deles. Eles têm uma, eu acho engraçado que você, quando você passa ele, ele sai bem consistente e você vai passando, ele vai derretendo, ele vai, você sente sua pele pra ir assim, comendo o hidratante e sendo hidratado de uma forma muito boa. E hoje eu falo pra vocês, hoje assim, eu passar o hidratante, assim, tomar um banho, passar o hidratante, colocar uma camisa, né? Aí ficar e tirar a camisa no outro dia e eu falar, gente, porque a gente é tão cheirosa assim, sabe? Então assim, você sentir que os hidratantes, eles são hidratantes e também são, tipo, não é que ele substitui o perfume, não. Você tem que comprar o perfume hidratante, tá? Ele potencializa o efeito do perfume. É, se você quer dar uma turbinada, é isso pra ele. Assim, eu, tudo. Eu gosto bastante. Nossa, assim, tô muito feliz aqui com a terra. Eu tô muito feliz de conhecer meu amigo, tipo, ai, o que muda. É, a galera que veio na nossa live, deixa aí nos comentários que lembra. E, assim, é um prazer. Sério, eu falo que pra mim foi um... Eu várias vezes falo, visita a Loja da Terra e manda um abraço pra galera, um beijo pra galera e pra galera na Terra. E hoje eu pude vir aqui falar com a galera, né? Foi muito bom. E seja em Piracicaba, São Paulo, né? Campinas. Campinas e mais lugares aí, que o Mário ainda não falou, porque eu vou saber agora que vai ter mais lojas, tá? Gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, como eu sempre faço, né? O site da Terra, o Instagram da Terra. Tem aquele cupom que fica lá, Terra5. Mais um pouco, galera. Vai no Instagram, porque vira e mexe. Esse colega aqui solta uns cupons bem, ó, bem bacanas lá, que vale a pena. E também vou deixar, né, tudo certinho aqui. No site tem o endereço de todas as lojas da Terra que você conhecer, tá aí? Vai visitar. E se não tem uma loja próxima da sua casa, tem um site sempre perto de você, ó. Um clique de distância, né? É isso aí. Gente, ó, eu queria agradecer o meu querido amigo Mário por esse tour, por essa experiência que eu amei bastante aqui. Agradecer a você por ter criado a Terra, ter feito o que a Terra é hoje. Obrigado por ter vindo, meu ferro, minha assinatura. Gente, eu acho que no começo, acho que o povo achava, como eu tava falando do do Samy, acho que a gente achava que era golpe de marketing, alguma coisa assim, né? Mas depois de quatro anos, né? Depois de mais de vinte e poucos, eu tô no Samy tradicional. Fora o Colón que eu já usei, tem assim, e tudo, né? É, eu amo, né? Mas o que eu falo, o Mário também fala. Terra não é só a Samy, não, tá? Terra tem muito mais. É porque é difícil, né? Tipo, eu não tenho essa matura, você... Porque eu amo tanto. Porque eu falo, Samy, é um sonho aí pra mim que o Mário trouxe. Isso me torna realidade. Então, gente, é assim, ó. Não vai embora agora. Dá uma maratona dos nossos vídeos aí. Dá aquele like, tá? Compartilha. Um forte abraço a todos. E deixa aí nos comentários aí quais são os perfumes seus, né? Da Terra que vocês mais gostam, tá? E fica antenados porque o Mário é uma caixinha de surpresa sempre com novidades pra gente. Até mais. Valeu, velho. Tchau, tchau, galera. Tchau, galera.